Uma importante solução é que, assim como você tem a lei na cidade que diz como administrar e construir em uma terra urbana, de forma semelhante precisa existir uma lei que é baseada em incentivos para os agricultores, em que se você é dono de um terreno, um terreno agrícola, um mínimo de matéria orgânica deve estar lá. 3% é considerado o mínimo de matéria orgânica se isso não está lá, a vida microbiana não vai sobreviver. Se a vida microbiana não sobreviver, a vida neste planeta não vai sobreviver. Então nós precisamos de leis, mas você não pode fazer leis punitivas, elas precisam ser baseadas em incentivos. Agricultores que aumentem a matéria orgânica nos seus terrenos para 3% têm de receber incentivos substanciais. Então a indústria e os negócios podem criar um sistema de créditos de carbono, que será o segundo nível de incentivos. O terceiro nível de incentivo será, se os alimentos são cultivados em solos ricos em matéria orgânica, isso irá encontrar um patamar superior no mercado, que irá criar melhores nutrientes para as pessoas e uma melhor saúde e uma saúde preventiva para as pessoas e muitos outros benefícios para o país, em termos de pessoas saudáveis e felizes que vão se tornar mais criativas e produtivas. Então tem esses 3 níveis de incentivos que nós precisamos criar, criar nesta COP15 e fazer isso parte não apenas da Costa do Marfim, mas também de todo mundo, que os agricultores devem obter esses 3 incentivos. E também existe um grande problema em que poucas pessoas estão indo para a agricultura atualmente porque ela não é suficientemente lucrativa. É importante que um agricultor ganhe pelo menos tanto quanto um médico, um engenheiro, um advogado ou quem quer que seja, porque caso contrário, todo mundo vai se mudar para as cidades, ninguém vai viver nas fazendas. É muito, muito importante que as pessoas vivam na terra, porque a terra é a base das nossas vidas.